Mas a mamada cola é boa, a gente nunca esquece A babada cola é boa, a gente nunca esquece Eu tava no meio dela, me acordou com um papo A mamada cola é boa, a gente nunca esquece A mamada cola é boa, a gente nunca esquece A mamada cola é boa, a gente nunca esquece A babada cola é boa, a gente nunca esquece Eu tava no meio dela, me acordou com um papo A mamada cola é boa, a gente nunca esquece A mamada cola é boa, a gente nunca esquece A mamada cola é boa, a gente nunca esquece A mamada cola é boa, a gente nunca esquece A mamada cola é boa, a gente nunca esquece A mamada cola é boa, a gente nunca esquece A mamada cola é boa, a gente nunca esquece A mamada cola é boa